Fala galera, beleza? Wesley Macedo aqui e o vídeo de hoje vai ser um guia pra você que quer fazer um upgrade na sua guitarra e deixar ela envenenada, beleza? Então, não sai daí! Bom pessoal, então pra você que comprou uma guitarra aí custo-benefício, uma guitarra um pouco mais barata pra você que tá começando a tocar, ou pra você que comprou aí, que você que já toca e comprou pra uma segunda opção e quer fazer um upgrade, mas não sabe por onde começar, não sabe qual critério utilizar, Então, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os pontos que eu, na minha vivência como guitarrista, levo em conta e eu acho que vai ser bacana compartilhar com você Primeiramente, o que a gente vai falar é sobre pontes, tá? Por que ponte? Porque a ponte, ela é uma peça fundamental na sua guitarra pra regulagens, pra afinação Existem várias pontes disponíveis hoje nas guitarras, né? Como por exemplo, Tunelmatic, Floyd Rose, Ponte Fixa Essas são as principais, né? Tem outras pontes diferentes, mas essas três como os três são as principais E elas são responsáveis pela afinação da sua guitarra, pela altura de cordas, regulagem Então isso é muito importante, tá? Pra você trocar esta peça Por que trocar? Não, ah, mas será que a que vem na guitarra não vai ser suficiente pra eu ficar com ela por um bom tempo? No começo vai ser, só que a durabilidade dessas pontes podem ser menor em relação a que você pode trocar Então, por exemplo, uma ponte mais simples, ela pode oxidar mais rápido Ela pode te trazer ali menos segurança na afinação Pode oscilar, né? A questão da afinação e você ficar aí na mão muitas vezes Essas pontes que eu falei, com exceção da Tunelmatic, que ela é fixa em dois pivôs no corpo da guitarra A ponte fixa e a ponte Floyd, elas têm uma característica em comum, que é o bloco da ponte Ou seja, pra você regular a ponte ou regular a afinação da sua guitarra, enfim, pra você ter uma segurança maior Então, ó, é recomendado que compre uma ponte com o bloco mais grosso Por quê? Porque o bloco mais grosso, ele tem mais massa Então ele consegue segurar ali as molas com mais precisão Não correndo o risco ali de ter uma oscilação na hora de você regular As molas, juntamente com as cordas, elas tensionam ali entre si, né? As molas, elas puxam a ponte pra trás e a corda também tá fazendo a sua tensão ali De maneira que haja um equilíbrio entre as duas Se você tem um bloco mais fino, esse equilíbrio pode ficar comprometido Tá? É possível chegar no equilíbrio? É possível Só que pode haver mais oscilações em relação ao bloco mais grosso, mais pesado Por quê? Porque o mais pesado, ele vai trazer ali mais força na hora de fazer esse equilíbrio Então, por isso que é recomendado uma ponte com bloco mais grosso Tá? Tanto na Floyd Rose, quanto na ponte fixa Agora, falando de marcas As marcas que existem no mercado hoje são as mais conhecidas Como o Gotoh, tem o Wilkinson também Tem a Scalar Que são de alto custo, né? Tem um custo um pouco mais elevado, com exceção da Wilkinson, que é um pouco mais barata Mas que vai te trazer um retorno muito mais satisfatório e a longo prazo Porque, como eu falei, as mais simples, elas podem te dar um resultado bom no começo Mas a durabilidade dela pode ser menor Então, essas marcas que eu falei, essas opções que eu falei Pode te dar uma durabilidade maior E quando eu falo de durabilidade, não é só da peça em si Da deterioração da peça Mas também da parte de afinação, da parte de regulagens Ela te dá mais retorno por muito mais tempo ali Nas regulagens que você for fazer na sua guitarra Beleza? Então, vamos falar de tarraxas Bom, pessoal, as tarraxas, então, seguem a mesma premissa da ponte Quais tarraxas eu devo colocar na minha guitarra? Vai depender do estilo dela Se for uma Les Paul, por exemplo Tem um modelo de tarraxas Se for uma Super Strata igual essa Também tem outro modelo Se for uma Stratocaster Enfim, varia Se você tiver uma dessas guitarras Na hora que você for pesquisar, pesquise pelo modelo Porque senão, se você comprar, por exemplo Um modelo de Les Paul e tentar pôr numa Stratocaster Não vai bater furação O tamanho vai ser diferente Então, pode te dar problema Então, compre de acordo com o modelo da sua guitarra Com respeito às marcas Nós temos as mesmas marcas das pontes A gente tem para as tarraxas também Igual eu falei Gotoh, Scaler, Wilkson Tem a Groover também Que é uma tarraxa bem bacana Então, são marcas que podem também te dar uma durabilidade maior Qual que eu recomendo Dependendo da sua guitarra Eu recomendo para você colocar Tarraxas com trava No caso das tarraxas com trava Geralmente são para guitarras que não tem ali o Lock Nut O Lock Nut é mais presente nas guitarras com Floyd Rose Que é igual essa daqui Para quem não sabe o Lock Nut Eu vou pôr uma foto aqui Ele já faz essa função de travar as cordas Então, não necessariamente você vai precisar De uma guitarra, de uma tarraxa com trava Agora, se a sua guitarra for uma Les Paul Ou for uma Strato Que não tenha a ponte Floyd Rose Aí é interessante você comprar uma tarraxa com trava Que aí ela vai te dar uma segurança maior na afinação Você trava as cordas nela E resolve ali o problema Então é o que eu recomendo Tarraxas com trava Para esses tipos de guitarra Bom pessoal O próximo tópico agora Nós iremos falar sobre o Nut Para quem não sabe o Nut Ele é conhecido como Pestana Nut Que é o nome em inglês Que é onde passam as cordas ali em cima do braço Onde fica Vou pôr uma foto aqui para vocês Onde as cordas ficam divididas ali Para serem enroladas nas tarraxas Por que trocar o Nut? Qual que é a função do Nut aí nesse caso? Geralmente as guitarras de custo-benefício Vêm com o Nut em plástico E você pode trocar o Nut Por um Nut de osso Por que? Ele vai te dar ali uma ressonância melhor O conjunto, né? No caso Por que que acontece? Eu vou explicar Eu não sou luthier Mas eu posso explicar por que A diferença do plástico para o osso O Nut de osso Por ele ser mais orgânico Na hora que você toca as cordas E a vibração das cordas ali Casa melhor a vibração das cordas Em relação ao corpo da guitarra O Nut de osso Ele responde melhor A todo o conjunto de sons Que o seu instrumento Oferece Então ele vai responder melhor Ele vai casar melhor ali Fazendo com que a ressonância ali das cordas E o som das cordas Sejam Digamos assim Tenham uma qualidade de som melhor Tá? Então Como eu falei Eu não sou luthier Para explicar tecnicamente Mas basicamente Mas basicamente é isso Agora o de plástico Ele não casa muito bem Com o restante do instrumento Então por isso que é interessante Você colocar o Nut de osso Para você ter Essa pluralidade de sons, né? Junto ali com o seu instrumento Beleza? Agora pessoal Vamos falar sobre captadores Para quem não sabe aqui Os captadores São essa parte branca aqui Que faz a captação do som Os captadores É o coração da guitarra Na minha opinião Porque eles são responsáveis De trazer o som ali Junto com a parte elétrica Então por isso que é interessante Porque os captadores Que vêm de fábrica São captadores simples Até para o custo ser mais baixo, né? Porque, digamos assim A parte mais cara Da guitarra É o set de captadores Se você for comprar um set Por exemplo, da Seymour Duncan Você vai pagar aí Quase R$1.500 Ou seja Dependendo Vai ser até mais caro Do que a sua guitarra inteira Então Ele é muito importante Para caracterizar O som do teu instrumento Como eu falei Das marcas das pontes E ferragens E tudo mais Os captadores também Tem boas marcas no mercado A gente pode citar Malagoli Sérgio Rosário A Custom e Picapes Tem a Cabreira Que são marcas nacionais E tem as internacionais A AMG A DiMarzio A Seymour Duncan E assim por diante São ótimos captadores também Não são ruins Mas aqui no Brasil Hoje nós temos Marcas muito boas Que podem te dar Um benefício muito bacana E Que saem Iguais ali Pários Com Os captadores Internacionais Que Inclusive De um preço muito menor Então Como eu falei Um set de captadores A Seymour Duncan Você vai pagar Esse preço Mais caro Que a sua guitarra E sendo que Um set da Malagoli Por exemplo Você vai pagar Metade do valor Então É interessante Você pensar nisso Não vá muito Assim pela Marca Seymour Duncan Nossa Maravilhoso Claro que é maravilhoso É ótimo Se você tem um set De Seymour Duncan Na sua guitarra Você vai ter Um baita de um som Mas Às vezes Você pegar Um Malagoli Bacana Que tem uma construção Legal Que tem uma boa saída Você vai ter Um resultado Tão bom Quanto É bom você pensar Em custo benefício Também na hora De fazer o upgrade Da sua guitarra Porque Às vezes Você vai gastar Uma fortuna E Às vezes Um captador De um custo menor Vai te dar Um resultado Também do mesmo jeito Para quem não sabe Existem dois tipos De captadores De material Que é o captador Alnico E cerâmico O cerâmico Ele tem um som Assim mais característico Mais estalado Não é que ele é ruim Ele é mais simples E geralmente O imã em cerâmico Vem Nos captadores De baixo custo Mas não significa Que o imã em cerâmico É ruim Muito pelo contrário Existem captadores De alto custo Que vem com o imã em cerâmico Vai depender muito Das saídas Ali Vai depender Da frequência Só que Geralmente Os captadores Em Alnico Ele dá uma definição De som melhor Tá Não é tão embolado A definição é melhor Enfim Você consegue tirar um som Próximo daquilo Que você está procurando Entende? Então Eu recomendo Se você for colocar Captadores na sua guitarra Coloque em Alnico Que aí você vai ter Uma opção De som melhor Uma definição De som melhor Mas para ter um bom resultado Com a troca de captadores Eu recomendo você Analisar a elétrica Da sua guitarra Porque geralmente Vamos supor que a sua guitarra Seja humbucker No caso aqui Da Alice Paul A Alice Paul Ela tem dois humbuckers Certo? Essa daqui Ela tem single Single humbucker Eu coloquei aqui Um single Com bobina dupla Que por sua vez Pode ser considerado Como humbucker Também Mas ela tem Um formato de single Mas Se a sua guitarra For humbucker Humbucker Recomenda-se colocar Potenciômetros De 500k Ah Agora você me pegou Eva O que é isso? Para quem não sabe Os potenciômetros Eu vou pegar Minha guitarra aqui Só para mostrar Toda a parte elétrica Da sua guitarra Fica aqui atrás Certo? E existem potenciômetros Que servem Para aumentar o volume Do seu captador E o tone Para você timbrar ali Deixar um pouco mais abafado Um pouco mais agudo E assim por diante Esses botões aqui Na verdade São potenciômetros Que ficam aqui Na parte de trás Que fazem essa função Então geralmente As guitarras Com custo-benefício Vêm com potenciômetros Mais simples E geralmente De 250k Esse 250k É a variação Da saída Da frequência Do seu captador Tá? Então Quando você põe O de 500k E o recomendado Para a Rambucker É 500k Tá? Inclusive Essa Les Paul Que eu ainda não fiz O upgrade Pretendo fazer Mais para frente Ela veio com Potenciômetros De 250k Então na hora Que você for trocar Os seus captadores Se for Rambucker Coloque potenciômetros De 500k Que você vai ter Um resultado melhor E inclusive A parte de fiações Também Que às vezes Você vê ali Às vezes a fiação Vem um pouco Meio bagunçada Às vezes Os fios Não são de Boa qualidade Então se você Não tiver Não souber Sobre elétrica Leva no Luthier Esse vídeo Foi um guia Para você fazer Um upgrade Na sua guitarra Só que Tudo e qualquer Tipo de informação Mais técnica Somente um Luthier Que vai te dar Então na hora Que você pegar O teu instrumento Antes de fazer De seguir Todos esses passos Que eu falei Leva no Luthier Porque muitas vezes Ele pode olhar Sua guitarra E falar assim Olha Ô João As suas tarraxas São boas Mas a ponte Não é tão boa Ó Ô João As suas tarraxas Não são tão boas Mas a ponte É bacana Então ele pode Te dar Um Digamos assim Um diagnóstico Para você Dependendo Às vezes Nem precisa trocar tudo Inclusive A parte elétrica A parte elétrica Certamente Na maioria das guitarras Vai ser uma parte elétrica Mais simples Então provavelmente Ele vai falar Para você trocar tudo Tá Potenciômetro Enfim Fazer a troca Da parte elétrica Inteira Para que você tenha Um resultado melhor Inclusive Fazer também A blindagem O que é a blindagem? A blindagem Nada mais é Que é uma fita Eles vão abrir Aqui A blindagem Ela fica Por baixo dos captadores Nas cavidades Ali né Do corpo da guitarra Essa blindagem Ela vai servir Para diminuir O ruído Dos seus captadores Porque como São bobinas Ali que trabalham No circuito elétrico A tendência É ter ruídos Tanto no Rambucker Quanto no Capitador single De extrato Inclusive no single Porque a bobina É única né Só tem uma bobina Funcionando Então Quando são duas bobinas Uma ali Compensa O sinal da outra Fazendo com que O ruído seja menor Mas Quando é Single O ruído é maior Então se você tem Uma Stratocaster Eu recomendo Basicamente em todas As guitarras Para fazer Ali a blindagem Então o seu Luthier O que ele vai fazer Ele vai abrir Ele vai tirar Todo aqui Os seus captadores Nas cavidades Ele vai colocar Uma fita Ou de cobre Ou uma fita De alumínio Para fazer a blindagem E diminuir Os ruídos Do seu captador Beleza? Então para que O seu upgrade Tenha efeito Que tenha um efeito Melhor Com relação Os captadores Faça a blindagem Que eu tenho certeza Que vai ser bem bacana Bom pessoal Esse foi o vídeo Então falando aí Sobre o upgrade Na guitarra Se eu esqueci De falar alguma coisa Ou se você tiver Alguma dúvida Em algum outro assunto Deixa aqui nos comentários Que eu vou ter o maior Prazer em responder Me segue nas redes sociais Arroba Wesley Macedo Músico no Instagram E se inscreve no meu canal Ativa o sininho aí Para receber as notificações E eu vou ficando por aqui Valeu